Vamos lá, Francisco. Eu crio todas as minhas imagens no Canva. C-A-N de Nair, V-A, canva.com. É gratuito, ele tem vários formatos e eu fui trabalhando com esses formatos. Eu criei uma tipologia, se você reparar, todas as minhas letras, eu tenho um bimodais, tem um formato, depois aquele outro tem um outro formato, um outro tipo de letra, e eu venho repetindo isso do ano passado. Então, eu fui criando. Depois que você cria lá, você manda salvar, você pode salvar tudo, salvar cada um dos arquivos, e você cria toda uma estrutura para colocar. Então, eu tento fazer, eu tento dar, e aí se você já percebeu isso, eu tento dar para o WhatsApp um clima maior possível de sala de aula. Em que, e aí é o meu modelo. O meu modelo é o seguinte, o meu modelo é, existe um centro que tem uma maneira de pensar sobre o digital de uma forma e eu tento passar as ideias para as pessoas desse centro. E aí as pessoas, a partir desse centro, vão dominando e vão caminhando. Então, é um modelo mais verticalizado. Não é que eu acredite na verticalização, não. Para o que a gente está fazendo é desse jeito. Então, aí eu vou levando essa coisa personalizada, e aí tem um determinado tipo de possibilidade de limite. Depois que eu salvo esse arquivo, eu faço também questão, como eu uso o WhatsApp que todo mundo está usando, eu salvo também no YouTube. E tem sido uma coisa bem importante salvar no YouTube, porque as pessoas que vão chegando novas, vão tendo o histórico das aulas passadas. Isso não existe na sala de aula. Eu vou dar aula agora na pós-graduação da COP, todos os alunos que vão assistir a minha aula não viram as perguntas da aula anterior, do grupo anterior. E vocês têm essa possibilidade. Então, você pode acessar o passado e ir acompanhando o histórico. É por aí. O que você me diz? O que você me diz? Obrigado.